A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você sabe que a minha mulher pegou duas garrafas de uísque escocesa que quebrou na pia na minha filha e fez... quebrou, né? Eu quase que me cortei, né? Com perigo, né? A mulher chegou a um ponto que quebra a garrafa de uísque na pia elas fazem, né? É a revolta, né? Mas não adianta a gente comprar mais